E aí rapaziada, olha a força de anchova, caramba Aí ó, rapaziada da Barra da Lagoa E aí ó, retiçou aqui ó, e aí ó, tem que ser assim ó É aí ó, tem que ser assim ó No pedi, tá lá. E aí? Vê que é? Baixo também ó do burro de baixo A tua cabeça é meio, né, Lama? Ó, vai chegar lá, vai chegaralho Vai chegar lá, vai chegar ali, Lama Ó, vai chegar lá, vai chegar aí Ó, vai chegar lá, vai chegar aí É isso ó, vai chegar lá Ó, vai chegar lá Vou até um chuba aqui ó Olé aí Olá, vamos passar a carta O que é isso? 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 O que é isso?